La 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 Ô, sou o Vink do Gd Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando quem é essa piru aí Mas peraí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Porque eu não passo com você Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas O que eu não passo com você O nome dela é Jennifer 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 O nome dela é Jennifer